Gente, se eu ficar no zap, eu não ganho dinheiro, cara. Nossa mãe, vocês são assim? Vocês estão viciadas em whatsapp? Caraca, eu sou viciada, viciada mesmo. Estela, como é que você fala viciada em inglês? Hein, minha filha? Não sabe não? Então, procura aí no Google Tradutor. Sou viciada em whatsapp. Gente, eu estava pensando em fazer escor progressivo no cabelo. O que vocês acham? Faz um comentário aí pra mim. Então, olha só, o vídeo de hoje tem que ser rápido. Eu falo pra caramba. Mas eu estou tentando chegar na casa dos meus vídeos, tá? Então, vamos ali pro modelo, pra minha amiga Shirley, que mora lá não sei aonde, que ela falou aonde que era. Eu só disse, sei que não é no Rio. E aí, a gente está fechando um negócio nos carimbos, né, Shirley? Deve estar per comigo, porque eu parei de falar com ela no zap pra gravar. Pra poder fazer esse modelo aqui, ó. Fiz lá no Instagram. Fiz lá uns vídeos de 30 a 60 no Instagram. Segundos. Porque eu quero audiência no Instagram também. Tá? Então, vamos aqui, ó, fazer aqui. Deixa eu ver se vocês estão olhando. Vou aproximar, porque eu sou poderosa, eu sou dessas. E vamos fazer melhor. O biquinho tem que ser menos tinta. Ó, ó. Não pode, não pode circular tudo. E daqui, ó, tem que chegar junto. Eles tem que sair unidos e depois separar. Que nem em casamento. Sai unidos e depois separa. Entendeu? Aqui, ó. Pronto. Fazer mais um. Eu faço isso, gente, rapidinho. Eu tô aqui numa velocidade. Eu tô na velocidade 6. Créu, 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 créu. Lembra da música do Créu? Todo mundo. Na velocidade 1. Aí vai Créu, Créu, né? Eu tô fazendo e vocês não tão vendo. Velocidade 6. Estou na velocidade 6 Nossa, meu Eu ouvi essa música essa semana Não saiu da minha cabeça Só funk antigo que estava tocando Então eu vou parar por aqui Porque eu quero mostrar outra coisa pra vocês Eu deixei separado aqui Olha que lindo esse Ai, foca Coisa rápida Gente, olha só Mês de novembro, vendas vai acabar As vendas não vão ficar tão boas Em dezembro, em janeiro Então eu resolvi fazer o Black November É Black November Adriana Matias Onde eu vou lançando De hora em hora o kit pra estar vendendo O primeiro kit já foi vendido Agora eu estou aqui Com o segundo kit, já não sei Vou botar sempre no status Comprou Eu já anuncio outro Então eu estou esperando o próximo comprador Todos os kits vai estar no valor de R$35 Que é o valor em média Que a gente faz Ganhando, fazendo unha Né Olha só a merda que eu fiz, gente Aqui eu comecei com branco Aí eu fui fazer amarelo Porque eu achei muito interessante Esse jogo do amarelo Que a gente quase não usa Eu principalmente Quase não uso o amarelo como bolinha Aí fiz aqui Então voltando lá pra promoção do Black November Adriana Matias De hora em hora Vou ficar lançando promoção Durante o mês de novembro todinho Eu sei que não chegou novembro Mas eu acordei pensando que hoje era novembro Realmente eu pensei que era novembro E como eu não tenho uma assessoria Né De marketing Sou eu e mais a Estela Que fica dormindo Eu fico gritando Estela Acorda Então eu fiz o lançamento Antes dela levantar da cama Até descobrir que ainda não é novembro Gostaram? Então deixa eu mostrar pra vocês A produção que já tá passando Dos 300 Tá bom? Olha aqui, gente Vou fechar Tem que finalizar Tá bom? Ju Gente, a Ju fez um carimbo de oncinha Eu sou fofoqueira, Ju Sou fofoqueira Vou botar no meu status O carimbo de oncinha Que a Ju fez Que ela é abençoada por Deus Ou mulher poderosa Viram aí? Vou colocar de perto Agora é só finalizar E ali eu vou anunciar a promoção Vou botar aqui a promoção A Estela tirou Ô Estela, por que que você tirou o saquinho dali? Porque você sabia que eu ia gravar E precisava do saquinho ali Hein, Estela? Hein? É Tu tirou o saquinho dali da promoção Pode ser Não, mas é igual esse aí Meu sobrinho, tadinho, tentando me ajudar Não é esse, Ju Pega qualquer outro saquinho É uma gota verde Mas não deve ter gota verde aí, tem? Ah, ele achou Bota aí Pronto Olha só, gente Por que verde? Porque verde é uma cor Que simboliza esmeralda Riqueza Quando você vai lá e faz a joia no verde Você bota a caviar e as pedrinhas embaixo Que é a coisa mais linda do mundo Esse é o kit que eu lancei Segundo o kit que ainda não está vendido Está no status, tá bom? Sempre vai 5 gramas de caviar Você pode optar por 5 gramas de caviar prata ou dourado Eu estou botando dourado que usa mais E eu mando de brinde as margaridas E aqui eu estou mandando a pedra lua Ó, pedra lua Tá bom? Tem duas Essa aqui é 6 milímetros Essa aqui é uma oval Bem miudinha Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar Então, beijo para vocês Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Vamos trabalhar, gente Fazer assim Tchau 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 Tchau